Como primeiro ministro de coração, eu quero dizer a todos os estudantes na Holanda que estão com o seu estúdio. Por favor, fique de acordo, remeta com o seu COEP e não deixe nada desviar o seu futuro. O seu futuro do nosso país e o seu desenvolvimento positivo é uma roupa importante para o seu mês e também para o nosso país. Pronto, eu vou me dar na Holanda e eu tenho deseo para poder topar com algum de vocês. Se vocês podem investir de qualquer informação fora do Corsão, vocês podem sempre acercar nosso ministro pleno e potencioso na dena. Nós que vocês podem ficar em casa ou vocês acabam e o fazem o máximo de parte do governo do Corsão para vocês podem vir em um ambiente positivo com trabalho na área que vocês estudam. Adem! Passa um ducho dia! Música 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 Música